E aí pessoal, mais uma dica aqui do Se Liga Confeiteiro, essas mini rosetas feitas com forminhas. Vamos embora para o passo a passo, mas primeiramente só mostrando como que eu fiz o bolo. Esse bolo foi um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Eu cobri ele com chantilly rosa feito com corante vermelho mesmo, só um pouquinho de gotinha de vermelho. Cobri ele, esse dia estava na correria porque aqui estava chovendo muito, quase que acabou a energia. Mas vamos embora fazer as flores para vocês aprenderem. O que eu fiz? Eu peguei a vela que eu ia precisar, bação de cola quente, forminhas, aquelas forminhas de doce com os dois lados de cor, né? Com três forminhas dela, um caninho e a tesoura. Só isso que a gente vai precisar de material. Aí eu fui cortando cada pedacinho da forminha da pétala, tá vendo? Cada abinha da forma da pétala. Fiz isso com todos, vou ter que acelerar o processo aqui só para vocês verem. Aí cortei todas as abas dessas três forminhas e depois eu vou começar com o processo de colagem que é bem simples, utilizando a vela e o bação de cola quente. Aí veio só pegar essa beiradinha aqui, tá vendo? Essa beiradinha, vou passar cola bem aqui na quininha, tá vendo? É só levar cola próximo da vela. Se você esbarrar ela fica preta, se não esbarrar ela derrete, normalmente fica transparente. É só fazer isso e colar, tá vendo? Dá uma leve pressionada, pode ser com outro tipo de cola e a gente vai fazer tipo um caracol. Aí é só ir fazendo, colando uma no cantinho da outra. São doze pedacinhos no total, né? Porque são três formas, cada forma tem quatro nequinhas, né? Então são doze pedacinhos. Aí feito isso, ele vai formar tipo um caracol assim, ó. Tá vendo? Ficou esse caracol aí. Aí depois disso eu vou pegar o caninho, vou enrolar, lá na mais aberta que tiver lá em cima, vou colocar o caninho bem rente lá e enrolando. Tem que ser bem, bem justinho, né? Eu comecei enrolando com o caninho, só que depois acabou que eu tirei o caninho. Mas se fizer com o caninho todo até o final vai ficar mais certinho, mais bonitinho. Mas é só enrolando, enrolando, que lá no final você já vai ver que já vai dar o formato de uma rosa, dessa mini roseta feita com as forminhas. Olha como é que fica. Tá vendo aqui? Eu vou apertar, aperta bem. Só, tá vendo aqui? Se eu tivesse enrolado o meio ia ficar mais certinho. Mas vai ficar bonita do mesmo jeito. Aí é só colar a pétala final, né? Que a gente enrolou ali pra grudar, pra ela não ficar soltando. E aquele quadradinho, sabe aquele quadradinho que sobrou? Do corte? Sobrou três, na verdade. Um deles a gente vai utilizar. Aí a gente derrete lá, passa a cola no final da flor, tá vendo? Bem no finalzinho, coloca a cola lá tudo. E depois é só pressionar nesse quadradinho. Nesse quadradinho que sobrou das forminhas. Aí eu vi, tá vendo que já fica uma rosa perfeita, uma mini roseta perfeita. E essa mini roseta, é só cortar com a tesoura, né? Acertando, né? Ficando, fazendo ficar uma bolinha lá embaixo pra ela ficar certinha. E essa mini roseta, gente, dá pra fazer também pra colocar naqueles topos de bolo circulares, igual eu fiz no início do bolo aí. Tem um passo a passo aqui no YouTube que eu ensino a fazer esse topo de bolo circular pelo celular. Coloquei as pés, os raminhos dourados, as folhas douradas também e encaixei no bolo. É bem simples, bem prático de fazer. Tem um passo a passo aqui detalhado também de como fazer as rosas maiores também com forminha. Tá bom? Espero que eu tenha te ajudado aí, quebrar um galho aí pra auxiliar você na confeitaria. E te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!